No começo desse ano, a Lionsgate fez uma sessão teste pro filme O Corvo e assim, ele foi super mal avaliado pela audiência que assistiu e eu não sei se a Lionsgate mudou alguma coisa ou se eles deixaram da mesma maneira porque assim, eu acabei de assistir O Corvo nos cinemas e eu entendi porque a audiência teste avaliou ele mal já que ele é um filme repleto de problemas e eu acho que ele pode até agradar algumas pessoas um público seleto de pessoas que provavelmente gostam da HQ ou que provavelmente tem um apego ao original mas também vai desagradar as pessoas que gostam da HQ e também tem um problema com o filme original é um filme que vai dividir opiniões eu imagino que a maioria vai desgostar mas ainda vai ter aquela parcela pequena que vai curtir o que vai ver ainda por cima porque tem o Bill Skargard no elenco e ele é um ator carismático muita gente vai assistir pela trama, né? pela história do filme, que é basicamente ele esse filme tá se vendendo basicamente em cima do ator não em cima da história do Corvo e eu acho que assim, quem gosta de romance gótico e trap vai gostar do que vai ver aqui mas quem tá esperando uma coisa mais heavy metal uma vibe mais dark não vai encontrar muito aqui porque aqui é mais romance e menos a vibe dark, que a gente viu muito lá no filme anterior e ó, eu não vou comparar os dois filmes, tá? vou analisar o Corvo de 2024 como um filme normal, unitário sem ficar fazendo comparações ao filme anterior mas é óbvio que uma vez ou outra vai surgir alguma comparação e hoje eu quero falar sobre o Corvo de 2024 vai ter alguns spoilers aí durante o vídeo então já fiquem avisados até porque eu não tenho muito o que desenvolver esses spoilers achei esse filme uma patequada mas, enquanto isso, já deixa o like, é muito importante se inscreve no canal pra próximos conteúdos de histórias de filmes e me conta nos comentários se vocês pretendem assistir o filme nos cinemas ou se vocês já assistiram o que vocês acharam coloca lá que eu quero muito saber o que vocês têm a dizer eu vou começar esse vídeo já trazendo o ponto de que todos devem se lembrar do incidente trágico que aconteceu com o Brandon Lee lá no filme de 94 essa tragédia é lembrada até hoje mas o legado do filme continuou vivo ao longo dos anos já que ele é um filme bem feito o tom sombrio é muito legal a narrativa é muito ágil mantinha a gente preso do começo ao fim da história então é um filme que funciona muito bem e consegue atingir ali o seu objetivo e eu nunca li as HQs que ele é baseado nunca assisti as 300 sequências que ele tem mas eu reassisti ontem, né esse filme pra fazer esse vídeo aqui sobre esse novo e, gente, ele é um filme que continua um entretenimento super gostoso então eu aproveitei ali assistindo sentado no meu sofá em casa é um filme que me entreteve muito e por incrível que pareça, assisti ele me fez desgostar ainda mais desse novo corvo sem brincadeira mas a gente vai falar sobre isso ao longo do vídeo e assim, esse filme de 2024 ele não tenta pegar o filme de 94 e refazer ele na verdade ele pega as HQs do James O'Barr e readapta elas trazendo uma vibe mais moderna pra história e o Rupert Sanders, responsável pelo filme Ghost in the Shell e também o da Branca de Neve, o Caçador ficou aí encarregado de coordenar esse filme, né de dirigir ele mas pra mim esse diretor, desde Ghost in the Shell se mostra um cara totalmente incompetente em alguns quesitos como, por exemplo, montar o filme juntar a história que ele começou a gravar então assim, ele tem uma visão boa pra algumas cenas mas ele não sabe depois juntar essa visão num filme, né, num longa metragem e isso acaba tornando os filmes dele algo bem soço de serem assistidos é aquele tipo de filme que eu assisto uma vez e eu não assisto nunca mais isso é minha visão, tá só tô compartilhando com vocês e durante toda a divulgação aqui de O Corvo ele ficava insistindo várias vezes que esse filme foi feito pra honrar o legado do Brendon Lee que eles quiseram homenagear o filme de 94 então assim, não vou comparar o filme de 94 mas o próprio diretor ficava toda hora insistindo e trazendo o filme de 94 à tona durante as entrevistas de divulgação desse novo filme falando que era uma homenagem que isso, que aquilo então ele mesmo já comparou algumas coisas então ao longo do vídeo vocês vão entender as comparações que eu vou fazer ao filme de 94 e esse de 2024 que é assim, né esse filme de 2024, na minha visão, foi só pra lucrar não foi nenhuma homenagem e na trama aqui nós conhecemos o Eric interpretado pelo Bill Skarsgård ele tem problemas de dependência e vive numa clínica de reabilitação onde ele conhece a Shelley esses dois rapidamente se apaixonam e quando eu digo rapidamente é rapidamente mesmo tipo assim, o filme coloca eles lá no começo pra se apaixonar intensamente mas ao mesmo tempo mesmo que seja uma paixão rápida ainda assim o filme gasta 45 minutos nessa relação deles que, gente é muito esquisita a forma com que o filme gasta muito tempo pra construir a relação deles e também é muito esquisita a forma com que eles têm uma relação que aconteceu em 10 minutos e eles depois têm uma relação que depois de uma hora da relação eles já estão parecendo que estão casados há, sei lá, 20 anos que já estão completando bodas de ouro juntos o filme não sabe construir uma narrativa muito linear o tempo de execução de 45 minutos pra construir a relação deles é extremamente exagerado mas a relação deles mesmo demorando pra ser construída ela é construída rápida e ainda assim sem uma química entre os dois atores sabe, o Bill e a FK Twings não tem química a história tenta criar muito uma conexão emocional entre eles pra gente sentir a dor da morte dos dois mas a narrativa se arrasta tanto com essa construção que acaba que todo o primeiro ato é um melodrama quando chega realmente a parte da morte deles ou até mesmo a parte da cena de ação e de vingança a gente já nem tá mais ligando pro Eric e pra Shelly tanto que eu confesso pra vocês aqui, gente eu cochilei umas 3, 4 vezes durante esse filme eu não conseguia ficar preso na história eu tava tipo e levantava e levantava foram 3 cochiladas antes da morte brutal aí deles porque o melodrama na primeira parte do filme tava tão chato que o maior desafio pra mim era permanecer acordado enquanto eu tinha que assistir aquilo o ritmo aqui era péssimo, péssimo, péssimo os diálogos ainda piores mas daqui a pouco a gente fala dos diálogos, né? e olha, eu tô até agora procurando a essência do filme original que o diretor tanto prometeu que ia ter aqui é sério, eu não encontrei a história desse novo filme se arrasta quase que por duas horas uma hora e quarenta, se eu não me engano mas o ritmo é dolorosamente lento parecia uma tortura assistir mas enfim, vamos continuar esses dois acabam sendo mortos o Eric acaba ressuscitando vira um vingador que é cercado por corvos agora a missão dele é matar quem matou a Shelly e ele e a partir desse ponto eu falei não, eu vou ficar acordado porque agora o filme vai engatar o filme vai conseguir aí me prender esse é o momento dele pegar no tranco e quanto mais eu botava fé no filme mais ele me decepcionava o segundo ato é repleto de diálogos lentos e situações bem ensostas e tipo assim, os diálogos se fossem pelo menos bons ainda dava pra dar um desconto pro filme porém, eram diálogos no nível, gente que parecia uma fanfic do Watchpad e uma fanfic na vibe de after eles eram diálogos de preenchimento não diálogos que faziam algo pra história que faziam a história caminhar não eram diálogos tão sem peso que as frases entravam aqui e saiam aqui se você me perguntar uma cena memorável do filme eu só vou lembrar uma que eu vou falar aqui mas de resto, gente, parece que esse filme foi apagado da minha memória eu assisti ele agora, como pode? mas ó, mesmo que os diálogos sejam ruins um foi tão ruim que acabou sendo até memorável que é o da Shelly, onde ela fala me ame mais forte ainda e ela não fala uma vez tipo assim, tem flashbacks dela falando e eu fico até com dó da FK Twins porque ela não atua mal mas assim, gente, o problema dela é a personagem que é super vazia ela não tinha material pra trabalhar assim como o Bill Skarsgård que dá o máximo de si pra viver o Eric mas ele não consegue carregar o filme nas costas, sabe? ele tem um peso muito grande pra carregar a performance dele, mesmo que seja razoável e é uma das poucas coisas que se salva aqui ainda assim não consegue sustentar todo o problema que tá rolando em torno do roteiro desse filme a história mal trabalhada aqui não traz a intensidade necessária pra gente investir tempo nos personagens porque eles não têm aquela profundidade emocional que seria necessária pra uma história de amor entre dois personagens funcionar pra história de vingança funcionar a história de John Wick e do cachorro é muito mais profunda do que a história da Shari e do Eric e como se já não bastasse todo o problema com o casal de protagonistas a gente chega no vilão que consegue piorar o problema geral do filme ele com certeza é o personagem mais fraco da história e mais mal desenvolvido as motivações dele eram rasas num nível que assim, gente era tipo um pires de motivação e ele aparecia tão pouco que vira e mexe eu esquecia que ele tava na história e assim, de um cochilo e outro cochilo que eu tava tirando sem suar mesmo tipo, às vezes eu apagava do nada assim porque tava tão entediante eu ficava meu Deus é o vilão, vilão o vilão vai aparecer os capangas apareciam mais que o vilão então eu ficava não, o vilão o vilão vai chegar foca, foca, foca eu tinha que me beliscar assim pra ficar acordado e eu não estava cansado, gente eu dormi cedo no dia anterior tipo, se eu tivesse cansado eu ainda falaria pra mim mesmo não, Matheus você tá exalta isso aí isso aqui mas nossa eu faço a estipisca duas vezes agora que vale muito mais a pena do que assistir o Corvo eu tive uma noite de sono péssima no dia anterior eu te pisca duas vezes péssima no nível assim eu fui dormir 3 da manhã eu tinha que acordar sei lá 8 horas da manhã no dia seguinte pra assistir o filme eu fiquei acordada o filme inteiro não pisquei uma vez e o Corvo não o Corvo me deu um sono um baita sono como pode mas assim voltando ao ponto do vilão ele deveria ser ameaçador ele deveria prender a nossa atenção mas ele não conseguia passar a ameaça que ele tanto queria e acabava que quando ele aparecia eu só pensava meu Deus parece um vilão de filme infantil um filme do Lucas Neto teria um vilão mais bem trabalhado do que o vilão do Corvo tanto que a hora do embate entre o Eric e esse vilão no final do filme gente ai que coisa xuxa ai que coisa xuxa é algo totalmente anticlimático pra vocês terem ideia na verdade por falar em anticlimático isso me fez até pensar na trama que envolve a morte da Shelly sabe o porquê a Shelly morre que é toda envolta num vídeo ali que deveria ser ameaçador pro vilão seria um vídeo que acabaria com ele então ela tem esse vídeo e ela se sente mal por esse vídeo e quando a gente vê realmente esse vídeo a gente fica não 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 é isso aí é isso assim o vídeo ameaçador o vídeo comprometedor é esse gente era ela matando porque o vilão falou no ouvido dela alguma coisa e o filme tem aquela vibe sobrenatural né onde o vilão tem pacto com a força das trevas blá 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 pipipipopopó e você fica esse é o vídeo ameaçador que bosta toda a subtrama do filme é tão mal explorada que em vez de causar um impacto e ser algo nossa estou com medo deste vilão a gente não sente nada a única coisa boa desse filme é o confronto que acontece na cena da ópera lá no terceiro ato o filme já está acabando quando chega a cena boa essa cena teve uma ótima coreografia teve um gore cheio de cenas expositivas e conseguiu ser tudo que o resto do filme não foi que é bom né foi boa foi uma cena boa porém já era tarde demais pra mim eu já queria só que o filme acabasse não estava aguentando mais e no começo do vídeo eu desenvolvi um pouco sobre o porquê eu não sou o maior fã do diretor aqui do filme e isso me faz voltar ao ponto de que ele tentou misturar diferentes estéticas pra construir toda a atmosfera do filme isso resultou num filme incerto que não sabia o que queria ser sabe ele não sabia pra onde ele estava indo uma hora parecia que ele queria ser um romance gótico outra hora parecia que ele queria ser um filme de ação pesado outra hora ele estava tentando copiar a atmosfera gótica do filme dos 94 é um filme muito perdido tanto que a cidade onde o filme se ambienta no original passava uma atmosfera sufocante sombria e aqui é algo genérico na verdade o filme está focado mais e mostrar o Bill Skarsgård sem camisa com aquele monte de tatuagem no peito do que fazer a história funcionar não que eu ache que seja um erro mostrar ele sem camisa ou ele pelado ou alguma coisa assim não pode mostrar ninguém está ligando mas vamos focar na história também e outra escolha estética que me incomodou muito aqui no filme é que em alguns momentos ele queria parecer moderno então a gente via celulares via tecnologia em outros momentos ele queria parecer um pouco mais old sabe então a gente via carros que eram bem mais antigos a gente via a cidade mesma sendo filmada de uma perspectiva onde eles queriam trazer aquela vibe de atemporal só que o filme não se conversa uma coisa não conversa com a outra então acaba que esse filme é muito sem identidade e parece também que ele não sabia o propósito dele ah e eu deixei o melhor pro final pra comentar que é a trilha sonora o filme de 94 tem uma baita trilha sonora aí você pensa ah tá o Corvo vai ter uma trilha sonora boa porque é uma das coisas que é a essência do filme aí eles falam não vamos focar em trilha sonora que deveria ser algo importante pra criar atmosfera do filme pra gerar impacto mas não eles tinham a FKA Twings ali no elenco e não usaram ela pra cantar música que é basicamente o trabalho dela ser cantora qual a lógica disso qual a lógica de não usar uma cantora durante o filme onde deveriam colocar ela pra cantar mesmo que ela seja uma cantora né enfim eles trazem esse ponto da música em alguns momentos mas é literalmente em alguns momentos é um ponto assim tipo uma agulhinha sabe eles jogam uma agulhinha assim porque não é desenvolvido e assim o Corvo no final das contas acaba da mesma maneira começou sem vida e sem alma a gente vê o vilão morrer a gente vê o Eric morrer e dar sua vida em troca da Shelly voltar à vida então a Shelly no final volta a viver e o filme acaba e eu fiquei bem decepcionado porque o Corvo é uma bagunça lenta e chata os diálogos são fracos a direção é bem desajeitada e a construção de todo esse mundo é feita sem inspiração o diretor parece que não tava querendo fazer o que ele tava fazendo só tava fazendo por fazer tipo receber meu paycheck acabou mesmo as cenas de ação que deveriam ser o ponto alto do filme e que realmente são boas quando acontecem mas enfim nem cena de ação tá aqui pra salvar essa história do fracasso que foi e é isso que eu tinha pra dizer eu fiquei bem decepcionada com o Corvo um dos filmes mais decepcionantes desse ano Madame Thea você nem foi tão ruim comparado ao Corvo meu Deus vamos cancelar depois disso mas me conta aí se vocês vão assistir já assistiram o que vocês acharam coloca nos comentários deixa o like é muito importante se inscreve no canal para os próximos conteúdos eu fico por aqui beijo e tchau